Agora Dali Tapajós, impaciente. Atenção! Foi dada a partida para o quarto páreo. Partida boa. Viper Dord junto a Ser Quintena toma a ponta, livra a cabeça e pescoço de vantagem. O Lindy corre em segundo e avança para o Fire com o Universal Fire. Tomando a segunda, botando do lado junto a Ser Quintena. Viper Dord tem cabeça, Universal Fire em segundo. Dali Tapajós em terceiro, o Lindy em quarto. Afastado, Fast Van em quinto. Vamos torno na curva de chegada e entram pela reta final junto a Ser Quintena. Viper Dord tem cabeça e pescoço de vantagem. O Universal Fire por dentro corre em segundo. O K por fora, Dali Tapajós mais próximo em terceiro. A quatrocentos do vencedor, o Universal Fire por fora tomou a ponta. Livrou cabeça e pescoço de vantagem lá por dentro. O Viper Dord não se entregou, voltou por dentro. Novamente emparelhados com o Lindy. Avançando com boação por fora, o Universal Fire tem cabeça de vantagem. O Lindy por fora tomou a segunda e ele vem voando baixo. Universal Fire tem meio corpo, cabeça e pescoço de vantagem. O Lindy avança por fora, cabeça e pescoço cruzam a faixa final. Primeiro para o Universal Fire e se não para o Lindy. Depois Viper Dord, Fast Van, por último Dali Tapajós. O resultado do quarto par é o que acaba de ser disputado no hipódromo da gávea. Anunciamos a vitória para o Universal Fire 5. Isso aí.